Olá pessoal, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer uma receita maravilhosa de esfirra. É fácil e rápido de fazer, então bora para o vídeo. Aqui na batedeira eu vou adicionar o leite morno, a água morna, o fermento biológico seco, o açúcar e o óleo. E agora eu vou ligar a batedeira por 30 segundos, só para misturar esses ingredientes. Agora eu vou acrescentar a clara e a farinha de trigo. Olha aí gente, é muito fácil de fazer essa receita, muito fácil mesmo. Vou acrescentar o sal e agora eu vou ligar a batedeira e deixar bater aqui por 5 minutos. Olha aí pessoal, bateu por 5 minutos. Vejam como é fácil fazer essa massa. Mas se você não tiver batedeira aí na sua casa, você pode fazer essa massa na mão e sovar por 5 minutos. Vou colocar um pouco de óleo aqui na tigela. Olha aí pessoal, venho com a massa. Não vou mais nem precisar sovar. Vou colocar aqui na tigela. Vou passar um pouco de óleo aqui por cima, só um pouquinho. Vou cobrir com um plástico filme. E vou deixar descansar por 40 minutos. E aqui estão os ingredientes que eu vou precisar para preparar o recheio. Alho, cebola, cenoura ralada, creme de leite, temperos secos, pasta de páprica, mas você pode usar o extrato de tomate ou o molho de tomate ou até mesmo o colorau, salsinha e cebolinha picadinha e peito de frango. Esse peito de frango já está cozido. Eu só fiz cortar em pedaços bem pequenos. Aqui na panela eu vou adicionar um pouco de óleo. Vou adicionar a cebola. Deixei a cebola dar uma fritadinha e agora eu vou adicionar o alvo. Esse recheio é o mesmo da torta que já tem aqui no canal. O salgado feito com esse recheio vende bastante aqui. Vou acrescentar o frango. A pasta de páprica. Essa pasta de páprica é eu que faço. Vou adicionar os temperos secos e o sal. Aí você coloca o tempero de sua preferência. A cenoura. Vou adicionar a cebolinha e a salsinha. Também vou adicionar as azeitonas picadinhas que eu esqueci de colocar aí na apresentação dos ingredientes. Mas isso é opcional. Se você não gostar, retire. Vou adicionar o creme de leite. Eu vou usar o creme de leite de latinha, mas pode usar o de caixinha. Vou misturar muito bem. Olha aí pessoal, o recheio já está pronto. Olhem que delícia. E aqui está a massa. Vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui na bancada. Olhem que massa maravilhosa, gente. Para fazer essas esfirras, eu vou fazer a massa com 25 gramas. Olha aí pessoal, eu enrolei todas. Coloquei o plástico filme aqui para não ressecar a massa. E agora eu vou começar a rechear. Aqui está o recheio. Já está frio. Venho com o rolo e vou abrir a massa. Venho com o recheio e coloco aqui no centro. E agora é só fechar. Olha aí gente, que massa maravilhosa. Vou colocar aqui na forma. Eu forrei com papel manteiga. Olha aí pessoal, venho com um pano de prato limpo. Coloco aqui em cima e vou deixar descansar por 30 minutos. Já descansou os 30 minutos. Olha aí gente. E agora eu venho com as gemas. Vou adicionar um pouco de óleo. E vou passar por cima das esfirras. E vou passar por cima das esfirras. Olha aí pessoal. E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Por mais ou menos uns 25 minutos. Olha aí gente. E aqui está o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Esta receita rendeu 36 esfirras. Com a massa pesando 25 gramas. E agora chegou aquela hora da degustação. Gente, a massa dessas esfirras fica maravilhosa. Olhem a textura. O recheio não fica seco. Gente, essa esfirra ficou deliciosa. Maravilhosa. Tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.